Mas os indicadores e elementos de interface estão desativados. Esse é um dos modos de jogo que exija mais atenção. Que mais atenção, imersivo. Imersivo é Skyrim, velho. Isso é eu ficar passando ódio da HUD igual do macaco lá. Aquele jogo do macaco não enxergava nada. O legado de Huni. Ih, eu to com a música do Doom de fundo aí. Tirei. Esqueci. Eu deveria apertar alguma coisa ou só espera o jogo? Você não tá me dizendo. Imagina que tem que esperar só. Agora não sei. Enter. Apertei Enter. É o máximo que eu posso fazer. Apertei Enter. Olha, bonito. Reino da França. Você está me animando, Amicia. Como você pode seguir os lãos em hunt? É isso o único objetivo para mim? Para seguir. Eu lhe derrubo e eu vou assistir eles comer o meu pecado. Mas para isso, eu vou precisar de uma boa cor. Você está passando por esse caminho por anos. Por que aqui? A árvore. A árvore. A árvore. A árvore. A árvore ainda não está mais velhão. Oh por favor, pai. Eu aprendi a choro por isso. Ok, vamos lá. Mais uma vez. Eu quero mais uma vez jogo. Você vai deixar você ficar indo com o cachorro uma vez. Que tipo de monstro vai ficar indo com o cachorro uma vez e vai embora? Não é imersivo isso. Olha o Leon! O Gwien está em uma velocidade para lutar! Se o seu cachorro morrer, eu vou embora! Bem, há algo que vocês dois têm em comum. Isso é maluco! Vá, garoto! Você vai encontrar o frio! Eu acredito em você! Não deixe suas esperanças! Vamos continuar! Olha! A rima da sua mãe ainda está aqui. Isso é onde eu a cortei, você sabe. Sim, pai, eu sei. Se só ela pudesse vir conosco. Todos nós temos obrigações, Amicia. Ei! Estou tentando dizer-lhe algo! Tanta autoridade, Knight de Rune! Vá! Traga algo de volta por uma vez! Certo. Como eu estava dizendo. Todos nós temos obrigações. Eu tenho que administrar essas terras. A sua mãe tem que cuidar do seu irmão. E você... E eu nunca vejo você. Eu vejo a mãe ainda menos. Escute. Nós estamos aqui para você agora. Então... Segue-me, filha. Ei! Espera! Eu espero que você tenha sua espalha. Claro! Eu não sei correr, minha filha. Tudo é bonito. Você tenta entrar na porta de troca? Amicia de Rune não tem medo de nada. Essa árvore foi plantada quando você foi nascido. Ela vai provar sua importância. Senhor Knight, quais são os termos do teste? As amigas do... Ah... As amigas do árvore... foram corruptas por um grande mal. Se você destruir 6 dessas amigas do árvore, quando eu conto a 10, eu te dará uma noite. Eu aceito o seu desafio. Eu posso ver algumas pedras perto do tronco. Vá e achá-las e me diga quando você está pronto. Caramba, você tem que destruir 10 maçãs em 10 segundos? Tem que destruir 10 maçãs em 10 segundos? Pronto? Eu vou te mostrar que eu não sou mais criança. Tudo bem, volta. Estarei atrás desse tronco. Eu peguei de aqui. Isso vai ser feito. Oh, vamos lá. Um, dois, três... Vos... 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 Eu devo dizer que eu estou... Mas... o seu chão é muito brilhante. Foi um presente. De você. Oh, sim. Eu me esqueci. Meu Deus! O que acontece com ele? Ele deve ter olhado o rabo. Vem aí, rápido. Você vá em frente. Eu vou te acompanhar com você. Você é muito mais rápido que eu sou. O jogo é mais bonito, velho. Qual é, Malandro? Leon! Espere por mim! Leon! Help Leon! Help Leon! 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 A hunting dog... Não deve perder o seu chão. Leon! Where foi ele? O que foi? O que é isso aqui, mano? Oh, meu Deus! Um pão antigo! Que bom pão! Maurícia, ele encontrou algo? O que é isso aqui, mano? Um pão antigo! Isso fará bem para uma pequena festa. Eu poderia usar a minha coisa. Isso pode funcionar. Mas você vai precisar chegar perto. Esse pão vai te guardar se você ficar baixo. Está bebendo. É hora de fazer o meu movimento. Espera. Espera. Espera ele abaixou de novo. O que? É a maneira de escapar. Você tem que tocar na cabeça. Mentira, mano. Eu não posso chegar muito perto. Calma, calma, calma. Infelizmente, eu sou um peço caçador de stilingue, gente. Cuidado. Você tem que olhar para a cabeça. Estou fazendo o meu melhor. Eu quero aquela festa. Eu sei. Você pode fazer isso, minha querida. Aqui você está. Use o alto grato. Estou baixo. Não tem como acertar a cabeça dele daqui. Tem que botar o mato. Eu só fiquei em pé. Eu nem peguei o stilingue, velho. Ele vai me ver, velho. Ele vai me ver, porque assim que eu fico em pé para tirar o stilingue, ele sai correndo. Não. Então tem que fazer você tão acurado? Não dá para tirar o agachado. Você aperta para mirar e ele levanta. Mas a feast não está no seu prédio ainda. Não! Não, não, não! Go, Leon! Não vai perder a sentença! Eu prometi que hoje nós vamos morrer como reis. Eu não tenho dúvida que nós vamos. O time é Lourdes. Não desiste, Leon! Eu estou chegando, Leon! Keep ele lá, e você vai ter uma peça para você. Oh, não! Eu vou descer em lá. Está ficando mais dark o jogo, hein? Começou muito bonitinho. Começou muito bonitinho, muita animação. Agora está ficando dark, velho. Oh, não estou gostando disso não, hein? Ah, está cagando todo o meu pé. Que nojo! Ele parou de barcar! Ele deve ter encontrado! O cachorro parou de latir, gente. Ah! Estas brancas eram quase novas. Alguém não vai ficar feliz. As árvores... O que foi isso? Tem um monstro aqui, né? Leon! Venha aqui! Leon! É... É o barco. Mas como? Leon não poderia ter feito isso. Leon! Venha aqui! Leon! Leon! Eu estou aqui! Eu estou vindo! Não, o cachorro, velho! O cachorro, não, mano! O que é isso? Quem fez isso? Que diabos é isso? Vamos lá, imediatamente. Eu vou organizar uma procura. Vá encontrar sua mãe. Diga-a que eu tenho que falar com ela. Ela provavelmente... Está procurando o Hugo. Sim, claro. Amicia. Ele era um bom cachorro. Onde estão os livros para reforçar o cachorro? Eu não estive lá. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Vou colocar aquela galinha ali, viu? Faz favor, o capacete com a medida daquela galinha ali, ó. Eu vou ter que ganhar ela para a guerra, tá? Faz favor aí. Uma pequena espadinha também para colocar na mão dela. Quer dizer, na asa, tá? Estou aguardando aí. Em inglês, vá e bite as pessoas. Eu não sei, para nos manter de batalha. Mas... O que é isso? Oh, Lady Amicia. Você está voltando. Theo, há uma emergência. Pegue os outros e vá ver meu pai assim que puder, ok? Ok. Ah, por favor, eu... Eu... Eu tenho colocado alguns objetivos para o seu chão, atrás das estrelas. Oh... Obrigada. Obrigada. Está pegando ouro? Parece ouro. Caraca, ela atravessou, velho. Cavalo. É isso aí, carpeado. Galinha. Se preparem. Como é que eu subo lá para a moeda, velho? Cadê? Eu não posso correr, velho. Oh, Lady Amicia. Você teve uma boa camada? Depois, Floor. Diga aos outros que a floresta está fora de bounds até mais notificarem. Ah... Sim, eu lhe 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 lhe. Você vai ser executada, tá? Porque eu sou da nobreza, então tá ligado, né? Na França ainda? Guilhotina te espera, viu? Fico esperto aí, velho. Olá, porco. Mamãe, quero bacon para o jantar. Alea oratio, Sancti Sebastiani. Keepa-nos do evil. May you forever grant us health and keep plague from our door. Fazer uma reza para o cachorrinho, né, velho? Take care of Leon, please. Oh... Ele merece seu lugar em seu lado. Mesmo se ele fosse um pouco maluco, às vezes. Adeus, meu carinho. Oh... Vou ter que parar o senhor, porque ele está ocupado, velho. Cara, ninguém liga para o ser humano morrendo, velho. Cachorro que importa. Eu espero que a mãe não esteja tão ocupada. Ah... Essa sombra não vai durar muito. A chuva já arruinou a árvore. As pessoas estão morrendo de sangue. Ah, Gabriel! Estou feliz de estar em casa. Sim, ela passou a noite lá. O pequeno teve um outro de seus atacos. Ela não estará em um bom mood. Estou naquela casa do Game of Thrones do Cavaleiro sem nome, velho. Estou naquela casa do Game of Thrones do Cavaleiro sem nome, velho. Estou lá em cima, né? Estou subindo. Não, estou perguntando porque eu não quero. Muito importante. As ordens do pai... Oh, nesse caso... Eu tenho que terminar sua sala. Por favor, eu deixei um pouco de algo para você no seu bed. Vem ver se você quiser. Ah... Obrigada. Estou ocupado, né, filho? Dá licença. Não tem presente que você coloque em cima da minha cama e que não seja o meu cachorro-vivo que eu vou querer ver. Mãe? Você sabe que você não deveria estar aqui. Ah, cala a boca. Eu sei, mas... Algo atacou o Leon na floresta. Meu querido, eu realmente desejo que eu tenha o tempo para ouvir suas aventuras, mas... Mas é verdade. Leon estava ficando lá na floresta e então ele estava... Shhh! Você tem que ficar aqui com seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Clique a porta atrás de mim e não abrime as abertas. O que acontece. Mas... Hugo... Ele não é contagiário. Eu percebo que você não conhece ele. Mas ele estará bem. Confira-me, Amicia. Sim, mãe. Ninguém espera a Inquisição de Espírito! Nossa principal. Nossa principal é a invisível. Nosso principal é... Esqueci de olhar as minhas armas. É muito bom. Eu quero olhar aqui, velho. Encontre o Hugo. Faz o Hugo! Está fechado. Onde é que é o quarto desse filho da puta? Porque eu vim pra cá É, não é pra cá, pelo visto É... Boa tarde, Hugo Ele tá na barraquinha aqui, ó Quem nunca fez uma dessa em casa quando era criança, não viveu Só digo isso Boa tarde, senhor É, é eu A sua irmã, Amicia Olá Nós não vimos um pouco A mamãe vai voltar em breve Vamos, vamos Ele falou? Não, senhor Nicolas Ele matou dois outros homens Onde ele está? Eu não vou perguntar de novo Onde é o seu filho? Em boas mãos O cara morreu, nossa, que problema Que problema, o cara morreu Se fosse o cachorro, eu tava preocupado É, é isso a mamãe? Vamos pular pela janela, Burgo, vamos embora Hugo, vem aqui O que está acontecendo? Shhh Eu sei que você está aqui, filho Eu não tenho tempo de jogar jogos Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Vamos, não Onde está a mamãe? Oh, fuck Shhh Para de falar atrás dele, cara Vocês são burros, velho Eu não consigo abrir a porta, velho Puta, era para ir para ali, velho Fui para o lugar errado Você não viu nada, hein Você não viu nada, fica de boa aí, velho Você não viu nada Ih, caralho, mataram o Gabriel, velho Shhh Oh, não Leia Eu não sei nada Onde você vai? Isso vai te ensinar Não Estou te pedindo Hugo não está aqui E você, fique aqui Vamos Muito claro Dê-me Onde está Hugo? A rune? Desi, fordus, desi Ah, ele está chutando a cara da mulher ali Amicia O que está acontecendo? Mãe Eu tenho que encontrar a mãe Ela... Ela vai saber Oh, meu Deus Louise Você acha que é engraçado me correr assim? Ah, eu não Hato Por favor Ah Oh, meu Deus Nós precisamos... Nós precisamos trafilar Não... não se veja Ah, Mãe Nós precisamos de um poder mais alto Ah, tudo bem Vamos ver que você não está escondendo nada Ah Não 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 Não, Mãe Não Temos que seguir Estou indo. Onde estão as notas da minha filha? Dica, não me faça me assustar de novo. Eu não tenho ideia. Eu só não pergunto. Este é o seu último chance. Diga-nos o que você sabe sobre a pesquisa da minha filha. Mesmo se eu conhecesse, eu não diria nada. A Lady Piltois é uma boa filha. Eu não tenho nada para pesquisar. A música do jogo é pesada, hein? Gostei, velho. Vai estar o cara aqui na porta me esperando, fica vendo? Opa! E aí, velho! Beleza! Aqui quem fala é o Bom Tempo TV, olha lá. Bem, bem, bem. Sabia, velho. Onde você acha que você está indo? Top 10 pedregadas mais rápidas da humanidade, velho. Ela bateu a 1 por hora, a pedra, e o cara desmaiou, velho. Minhas filhas... O que tá acontecendo? Nós vamos estar bem, tá? Ouviu? Vem aí. Aí chega lá fora, a mãe matou todo mundo, tá vendo? Beleza Faz o Tô segurando a mão da criança aqui, velho Sim, sim Codos, vejam os vizinhos! Eles estão em todo lugar, confie em mim Eles não poderão nos verão Espera! Mãe! Ei, eu tenho outro! Quem é ele? O guardião, sabe a família bem Dizem que ele assiste os filhos cresceram Sim, o pequeno ama as flores Eu costumava as flores As flores? Você pode fazer melhor do que isso Pegue ele! Isso funcionou! Tchau! 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 Oh, sim? Você primeiro! Bit slap Tchau! 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 Não morre com ela! Não dá a mão! Não dá a mão! Sim! Os bachos! Codos! Oh, parque! Você está rompendo meu coração! Temos que ir atrás! Você é o seu mestre! Eu vou te levar! Ok? Eu vou te levar! Eu vou apagar a calcinha, gente Eu achei que minha mãe ia apagar a calcinha Eu fiquei preocupada Sim! Vem! Diga-nos tudo! É só um garoto e um monte de peças! Quanto tempo pode levar? Olhe! Eles vão nos ver! Nós temos que ir mais longe Se eu puder acelerar as flores nas flores O seu chão nos dará Eu posso pular em vez Você está morto! Espera aí Para manter a fortividade, segura e conta Para melhorar as flores manuais Peguei a pedrinha Minha reserva de armadura Pressione Tape! O que foi aquela noz? Certo! Vamos lá! Você não vê nada! Você não vê nada! Deve ter sido minha imaginação! Ah! Minha cabeça! Espere, Hugo! Como eu te mostrei O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Diga-nos que está acordado Temos que ir mais longe Então? O chão? Está escondendo Mas o Senhor Nicolás está tratando de ouvir Vamos lá! Eu vou ver Cuidado! Você nunca sabe Nós não podemos ir Não! Mãe! Talvez por derrubar um desses potes Realmente? O som vai atrasá-lo Vamos passar por trás O que está acontecendo? Ok! Esse som... É melhor você ver o barulho O que arremessou ele Não! 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 Esse curso não existe! Está escondido do outro lado! Mãe! A caixa na caixa! Sim! Hugo! Desculpe! Eu sei que você estava com medo Mas... Se você passar por aí Você pode abrir a porta para nós Você é o único que pode fazer O caralho! Só se concentra na porta Você é um jovem jovem Você provou para mim todo dia E o policial vai deixar a sua mão Então você pode, rapidamente, entrar Ok? Ok! Fica forte Fica forte Vou ter que cuidar desse moleque o jogo inteiro Fudeu, gente Abre a porta Bem feito! Tem pessoas lado Desculpe Vem cá Vem cá Vem cá O que foi isso? Vem cá 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 Sua Eu vou voltar em breve. Você pode vir aqui. Não. Minha cabeça... O que está errado com ele? Um ataque. Escutei-me com você. Você sabe como isso vai. Minha cabeça... Ele é o professor Xavier. Pensei-me com a lua que você respirou. Pensei-me com você. Obrigada, Logan. Mãe, não podemos ficar aqui. Dê-me um pouco de tempo. Onde você vai? Eu... eu acho que sim. Então, vamos continuar. Coragem, meu querido. Vamos conseguir. Ok. Uh... Oxi! Cara, me assustei com o portão aqui, velho. Caralho, o portão! Ah, aí você vai. Obrigada. Nós podemos ir agora. É muito risco com o Hugo. Ele é mais lento do que nós. Há botas lá. Eu poderia cruzar, fazer uma divisão. Solo? Sim. Você teria mais tempo. Eu preciso de uma pedra. Eu tenho pedra, mãe. Calma. Calma, mãe. Eu tenho um pedra. Ela tem um vaso ainda, né? Não tem? Não. Eu não entendi o que você quer que eu faça, velho. Eu tenho que pedir pra eu ciscar aqui, tá? Fica aí. Eu posso deixar você saber quando está tudo bem. Seja muito cuidado. Você não viu nada. Agora eu tenho que pegar o vaso pra não sair fora. Ah, vou pegar, vou pegar. Agora a gente faz assim, ó. Pega o vaso. Contro. Então, vai ali, ó. Vlau. Não adiantou nada, amigos. O cara é surdo nesse vaso ali, ó. Então, eu jogo ali, ó. Tem muita coisa? Quando aconteceu? Eu preciso de chamar agora. Psst, venha aqui. Eu quero ver. Ninguém ouviu. Vamos embora, cara. Começa, né? Vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Não fraque. O que que foi isso? Que foi isso? Ó o fuuuuck! PORRADA! Olé lixo! Olé lixo! Ai caralho! É, game over gente A Mícia morreu Pô, eu não tinha visto a volta lá no fundo velho Nós podemos ir agora, é muito risco com o Hugo Ele é mais lento que nós Há botas lá lá, eu poderia cruzar e fazer uma divergência Estou sozinho? Sim, você teria mais tempo Eu vou deixar você saber quando está tudo bem Tenha muito cuidado Relaxa mãe, já fiz isso toda vez Onde que eu vou jogar essa porra velho Hummm Ah então, podia jogar na cara dele né velho Tudo bem A Mãe e o Hugo precisam de tempo para passar Eu preciso chamá-los agora Psst, vem aqui Nós estamos vindo A Mãe, eu venho rapidamente A Mãe, eu venho aqui Bem feito Nada de nada Aqui É, aparentemente era para cá então Oxe, para onde que a Mãe foi? A Mãe desapareceu velho Puta que pariu, eu não tinha te visto O guarda O guarda Nós devemos poder sair daqui Há um guarda O Scarecrow Eu usava praticar o fogo Mas ele vai vir aqui Sim, mas podemos esperar até que ele vá de novo Ok, deixe isso para mim Cadê o guarda que eu não vi até agora mesmo? O que o diabo foi isso? Vá fora Vá fora Eu preciso calma Agora Ah, você está vivo Para de falar filha da puta Eu estou fugindo Esses caras ficam gritando stealth velho Não, eu não ia dar na Orchard É assassino que fugiu exatamente Meu querido Vá e escute rápido agora Caramba, você rendeu para a chuva Mãe, eles estão aqui Amicia, você tem que levar seu irmão para o Laurentius O doctor? Sim, ele me ajudou a tratar Hugo Ele vai procurar você E o que é você? Você não precisa de me, Amicia Você é? Eu preciso de você 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 Não vou ver agora Segue o rio Segue o rio Isso vai levar para o Laurentius Mãe, não! Ah! 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 Ya tinha que levar Caramba! Caramba! Onde está a mamãe? Aします Caramba! TrêsCorôrento nasду! T Chamas mulheres Onde estamos indo? Não podemos nos encontrar! Apenas continue correndo! Eu não sei! Eu não sei! Usa os seus poderes, Xavier! Onde? Onde vamos? Não vou! Eu não sei! Há algo no chão do chão! Vocês? Não! Não! Temos que perder! Oh, não! Eles estão em todo lugar! O que vamos fazer? Pula na água, pula na água, pula na água! Foda-se! Uhul! Pula na água, pula na água, pula na água, pula na água... Mas eu nem sei! Sim, não sei! O cara é professor Xavier, você viu?! Ele tava assim... O cara é professor Xavier, mano! Tem certeza! Anota aí! Daqui a pouco ele vai começar a dar force push nos cara! Hmm... Não, essa é a irmã, pô. Essa aqui é a irmã. A Missy. Hugo? O moleque tá cagando, deixa ele ver. Ah, não, ele tá triste, ó. Achei que ele tava cagando. Mami não vai ser feliz. Tá achando que umas cruzadas... Bem, vamos não mencioná-la quando vemos ela, ok? Vamos, primeiro temos que se secar. Encontre ajuda. Ajuda! Comissão? Por que eles queriam nos capturar? Eu não sei, eu não quero pensar nisso agora. Vamos pedir a Laurentius para nos levar para ver a mamãe e a papai? Sim, claro. Galera, eu tô surpreso até agora como o jogo é bonito, velho. Cuidado, Hugo. Hugo, pode não parecer perigoso, Hugo. Mas aquele pato, Hugo, é extremamente perigoso. Devemos passar com cuidado, Hugo. Se aquele pato decidir nos matar, ele conseguirá. Então segura na minha mão, Hugo, e vamos embora. Meu Deus, cuidado, Hugo. Ele subiu o posto de ataque, calma. Calma, Hugo, calma, calma. Não, vou passar. Agora, o que eu tinha aparecido? Hã? Não! Pato! Pato! Não, faça isso, Pato. Eu vou passar. Meu Deus do céu, velho. Pato! Vamos! Vamos! Devagar. Calma. Está seguro? Está seguro? Está seguro? Não foi nada? Está tranquilo? Uff! Rapaz, foiperté! Tá podre isso aí, amigo! Tá podre! Tá podre! Pô, vamos pegar um cavalo, né gente? Que tal pegar um cavalo assim? É então, os patos e os gansos lá, velho. Dá apenas um show. Eu acho que essa vila aqui, pelos ratos do menu já... Já era, Baby's Cave já passou aqui. Fecha a porta na minha cara não, filho da puta! Desculpe, eu sou a filha do Lord Robert Darun. Nós estávamos atingidos, precisamos de ajuda. Por favor, é muito frio. Alguém ali! Eu estou com o meu pequeno irmão. O Estate Darun foi atingido. Eu estou pedindo de você, por favor, nos ajuda. Nós estamos quilos e com medo. O que está acontecendo na Terra? A janela aberta aqui, ó. Eu não acredito nisso. Eles estão escondendo. Por favor, alguém nos ajuda! Vá. Você não está querendo aqui. E é isso. Ué, por que que tem pedra aqui? Calma lá, calma lá. Eu vou jogar pedra na sua cabeça, hein senhora. Não tem mestilinho mais não, velho. Eu não consigo arremessar nada aqui. Não sei por que que eu tenho pedra. Atrás de ti, imbecilo! Credo! Acho que essa vila aqui é F, hein, velho. Não tem para onde ir, não consigo correr. Vamos ver. Alguma coisa aqui fora, tem que fazer. É... Ué! Que isso, gente? Aquela ponte ele não foi não, hein. É, isso aqui é um caso sério de Ligma, né, da cidade, com certeza. É, esse é um bagulho bizarro, né, a galera marca na porta das pessoas pra falar que tá com doença ali, né. O bairro é contaminado, é por isso que todo mundo está escondendo. Eu posso sentir algo coquendo, é verdade? Não parece ser verdade. Eu acho que você tá sentindo cheiro de comida, é umas pessoas queimando as casas de algum ambiente, mas vamos ver, velho. É uma bruxa. Oh, meu Deus. Acorda a bruxa! Acorda a bruxa! Acorda a bruxa! Acorda a bruxa! A coisa da preta! A coisa da preta! A coisa da preta! A gente tem que escondar, Amicia! Aqui, entra dentro, rapidamente! A coisa que está quieta! Ele irá nos ver. Vem a gente. Não se move. Espere. Então vamos nos encontrar. O que foi aquele som? Vamos. Shhh, shhh. Se você fizer X, você faz barulho. Para de fazer X. Isso é isso. Apenas. Surpresa, motherfucker. Ah, de boa. Ah, não daquele jeito. Onde estamos indo? Eu sei lá, pô. Só correndo mesmo. Até que pariu porque estão pendurando roupa no varal, velho. Eles estão vindo! Sobe, criança do caralho, vai! Vai! Oh, me assustei aqui. Calma, de boa. Isso. Por que que eu... Ah, tá. Já saquei. Infelizmente, meu QE é muito elevado para entender esse prazer. Bom, nós podemos subir agora. Até agora eu estou curioso. Estou gostando do joguinho, velho. Estou gostando? Estou gostando, velho. Estou gostando. Eu acho que é um dos últimos jogos que eu baixei sem ver nada de gameplay, velho. Eu só li e estou jogando. Foda-se. Estou gostando. Estou achando curioso, velho. Pô, e agora? Como é que eu vou subir ali, velho? Meu QE não é tão elevado assim, velho. Fodeu, gente. Acabou. Não vou conseguir zerar o jogo. Nossa, nossa, calma aí. Nossa. Acabei de matar a charada aqui, velho. É, eu só que não consigo acertar. Atira no anel de conexão. Como? Se a mira não sobe mais. Caralho, como que não pegou? Tá desgraça. Que isso, Meg? Que deselegante. Tá lá, tá lá. Agora larga, né? Ok, largou sozinho. Climb up. I'll help you. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But... You have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. 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 Oh, não. Puta que pariu, senhora. Puta que pariu, senhora. Zalada, vá e cumpra-te primeiro. Não parece seguro, Amicia. Puta que pariu. Estamos no momento de que eles estão vindo. Vai, eu quero subir, porra. Puta que pariu. Eu te disse. Hugo? Onde você vai? Não me deixe. Amicia. Venha aqui. 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 Deixa a criança, que vai dar bom. Valeu pelo resum de 10 meses, Victor. Valeu pelo apoio mesmo. Conrad perdeu sua mente quando o seu filho morreu. Temos que cair as pessoas inocentes? Cair os filhos? No entanto... Mícia, você me sentiu com muito suave. Você está certo. Desculpa, desculpa, desculpa. Cala a boca, porra. O que é esse raquete? Depois que eu entrei naquele mato ali, eu estou incognito, velho. Vambora. Incognito. Ainda bem que as pessoas deixam o vaso na rua, velho. Ainda bem que as pessoas deixam do lado. Não, não, não de novo. Que caminho? Eu não sei. Só vamos embora, mas uma hora eles escaparam, a gente seguir a gente. Não tem um caminho fora! Oh não! Pronto, por favor! Estou tentando, estou tentando! Estou tentando! Não os mantem por muito tempo! Rapidamente, rapidamente! Eles estão aqui! Não! Estou caindo! Estou caindo! Estou caindo! Que piedade da nada! Meu Deus! Desconde aqui embaixo! Desconde aqui embaixo! Eles nunca foram contra a gente! É videogame! Ah, que desespero jogar esse jogo! Eles não conseguem abrir não! Eles só vão abrir quando eu conseguir fazer o puzzle! Chaminé? Não está deixando! Aqui é a chaminé? Ih, eles abriram a porta! Não abre não, está seguro! Não, esse não é buraco! Aqui é a janela! Porrrr! Hugo, vá lá! Vocês nem sabem se ela sair da casa, hein! Pôr! 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 Hugo, por favor! Eu posso! Hugo, ele está aqui! Eu estou chegando! Hugo! Pôr! 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 O que é isso? O que é isso? Onde estão eles? Vamos dizer a Conrad que perdemos eles. Eu não vou ficar aqui. Restem-se agora. Você está seguro. Eles nunca vêm procurando por você aqui. Você está sozinha. Há roupas que você pode mudar para o exterior. Em uma caixa na sala de cama. Ah, você está seguro? Ah, obrigado. É só ficar na fogueira aqui. Você seca a roupa rapidinho. Mas está bom. Ah, isso é melhor. O que é você? Não, ainda não. Ela nos disse para encontrar Laurentius. Mas isso é maluco. Nós vamos acertar. Hugo! Nós vamos fazer o que ela nos disse. E é só. Hugo, espere! Primeiro o alvo, a gente vai lá e mata aquela velha que saí dedurou a gente. Afinal, a gente vai lá e amigas. Um. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. E é Hugo. Eu amo. Eu amo. E obrigado, Hugo. Obrigado. 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 Clávio. O que está acontecendo aqui? Mãe? O que? Eles não foram vistos recentemente. Ninguém vai perto da igreja. É tudo o que temos. Precisamos ir e ver. Você morrerá lá. Mas ninguém mais ouve a Clary. De qualquer forma, eu vejo que você tem uma pedra. Você vai precisá-la. Mas não vai ser um problema para você nesse estado. Vá para trás. Você vai encontrar algumas novas pedras de leite. E sente-se livre de usar o trabalho na próxima sala para os seus reparos. Isso é muito bom de você. Sente-se livre de usar as ferramentas no trabalho. Ok, coloque as ferramentas. Eu só preciso a leite. Leite. Certo. Vamos trabalhar. Vamos, mantenha calma e concentra-se. Atingir inimigos na cabeça os mata instantaneamente. Enquanto conserta a tiradeira, a missa aproveita para mudar alguns materiais. Aumenta a velocidade do projeto e o suficiente. Porta um disparo na cabeça mortal. É muito melhor. Caralho, apareceu muita coisa agora. Bolsa de munição, equipamentos, bolsa. Vamos precisar pegar muita coisa pelo cenário. Tá bom. Eu preciso ir e agradecer a Cleve. Oh cara, uma pedregalha na cabeça. Me machucou, Cleve. Ah... Então? É muito melhor. Obrigado, Cleve. Obrigado por tudo. Tudo bem. Então é onde você perdeu eles? Sim. Eles não vão sobreviver muito por aqui, se você me perguntar. O que você está fazendo? Coloque esse malete. Você é estúpido ou o que? Eu não sou estúpida. Não se grite, Cleve. Isso é suficiente. Eu quero ver a mamãe. Clique. Você vai nos matar. A mamãe vai nos proteger. Isso é suficiente. Que pariu, velho. Eu quero ver a mamãe. Você está morto. Você nunca vai ver ela de novo. Ou o pai. Amicia. Você está mentindo. Você está mentindo. Eles foram mortos na casa. Ambos deles. Então, desculpa. Mentindo. Mentindo. Eu te amo. Por favor, pare. Hugo, não. Hugo, não. Hugo, espera. Não vá embora. Você está mal. Hugo, não. Meu Deus, gente. Hugo está fugindo. Meu Deus, que problema. Nossa, como eu vou fazer para pegar o Hugo. Nossa, Hugo. 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 Ih, já foi. Já era. Então, senhora. Seguindo aqui dentro do plano. Como é que eu faço para melhorar mais minha arma aí, velho? Já foi. Já cresço. Esquece ela, velho. Ah, vou ter que ir atrás da criança. Puta que pariu, né, velho. Hugo, volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não. Ele vai nos matar. Ele vai nos matar. Hugo, por favor. Eu estou desculpando. Espera. Um. Meu Deus. Ou não. Hugo! Agora é só fazer barricada, né, moleque do caralho? Beleza Olha lá Toma! Solado lixo Eu queria Solado lixo Chuta o corpo ainda, chuta o corpo, vacilão, chuta, chuta Soladinho, please Não, não dá spoiler não, spoiler timeout pra sempre Aí ó, era o tutorial pra fazer isso aqui agora Vai ser só uma na cabeça, velho Amicia! Amicia! Você não vai me colocar na... Ah, eu vou começar com você Não, por favor, eu não vou te ajudar a me ajudar É, como é que a gente vai gerar a armadura dele? É, como é que a gente vai gerar a armadura dele? Talvez... Talvez... É... Ou... Sei lá, velho Tira armaduras aqui ó, agora dá um tapa nele Aqui, aqui Tome Vamos lá Conrad, mostra o que você faz o melhor Você é um churro, tudo bem? Um golpe só vai Bate na mula dele Você acha que você pode me derrubar? Eu pensei que ele era você! Tem um negócio que parece que liga todos os pontos da armadura nas costas dele, uma bolinha. Acho que eu achei isso. Aqui ó. É isso, é isso. Eu vou acabar com sua rosca, cara. Eu pensei que você era, você sabe. Eu sei o que você gosta. Tudo bem, eu posso usar isso para minha vantagem. Vamos, vamos. Eu não tenho medo de morrer, você sabe. Você tirou de mim a única coisa que eu tive. Não, não me deixe fazer isso, por favor. Apenas a morte vai me derrubar. Apenas a morte vai me derrubar. Apenas a morte vai me derrubar. Vamos pegar essa morte. Amicia. Se for reclamar, vai ser o próximo. Você... você matou ele. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Você fica quieto, hein? Você cala a tua boca, hein? Comeol. Solado. Solado claramente soladinho o plazard. Ah, lutei em duas guerras, morreu uma criança Retalhação Será que a gente vai ganhar outras armas? Ou vai ficar só no Steelink, né? Madaguinha, sei lá Tem que virar Aladdin no Full, mesmo Sim, retaliação Commander Não pode ver ela Eu... Estou vindo É, a lei do X não é sagrada, os caras não iam se intercometer, nem essa Poderíamos sair da nossa forma Eu acho que a gente devia pegar esses vidros aqui, fazer uma faquinha Foda-se Pega o couro do Steelink aí Se tudo der certo, a criança morre queimada agora, vamos embora Eu acredito na queimada, hein Atenção Foda, não vai ser hoje Que isso, não consigo andar aqui, velho Tem uma barreira sinistra aqui Tem que esperar a criança Olá Hugo There might be people here Essa criança tem problema, mano Essa criança tem muito problema Alcool 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 e enxofre Próxima parada Estilo explosivo É, auto defesa, minha filha Tá reclamando o que? Eu nunca vou matar É auto defesa O cara vem te matar, você mata ele, velho É, chororô do caralho, velho Rosário É um rosário O que é isso? Próximo Posso usar isso para falar com a mãe e o pai? Nós vamos fazer isso juntos Ok Que acaba a igreja caçar herégeis Condenando os profanos E em casa estigamos Descomungá-los Isolando-os da comunidade E extirpando-se o direito a fé Ok Acho que agora é sair por aquela escada mesmo lá, velho Tem alguma coisa aqui em cima? É, alquim gel, velho Melhor jeito de ficar imunia peste, velho Onde é que é a escada? Onde é que é a escada? Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que nós estamos vivendo? Entenda! Pule, por favor É importante Devemos ir falar com ele Ele é o que sabe o que está aqui? É ele quem sabe o que é o Lorenzios? Tem que ser ele, tem que ser Oh, eles foram fracos tudo. O que está acontecendo aqui? Talvez eles estão construindo mais bairros? Eu não acho que isso é tudo. Eu sei aquele cheiro. Herbos medicinais. Os monstros devem colocá-los na água para se purificar. A mãe tinha feito o mesmo. A piscina quente, tá? Então fica aí a dica para vocês. Eu sei que isso aqui é uma coisa que ensinam muito, tá? Mas aqui que deu origem as lives de piscina. Começou tudo aqui. Tanto que vocês vê aqui, hot tub e tal. Mas aqui começou a decair já. Vocês viram que está tudo destruído. Só um pouquinho da lore para quem não saber. É bom falar. O que é isso aqui? Couro. Eu estou olhando cada pedaço do cenário porque eu vi que tem 300 material para pegar. Então eu estou... Olhando tudo. Vamos pegar esse machado, velho. Vamos pegar esse machado para nós aí. Vamos pegar esse machado, velho. Vamos pegar um machado para nós. São carnações. Nós tivemos alguns no meu herbarium. Mas esses que são mais bonitos. Hugo, nós temos que continuar indo. Espera, espera, vem aqui. O que? Isso vai proteger você. E também é bonito. Oh, tudo bem. Agora nós podemos ir. Obrigado, Hugo. Beleza Beleza Algum amigo do padre morreu aqui Tecido Pedra Calma ai padre Estou só luteando sua igreja aqui Barbante Enxofre Enxofre O Casa Já tu de novo? Eu te disse que deixe-me em um momento Não tem ideia Leave while you still can. Please, someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Darun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. Well, I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. That Inquisition, remember, huh? Nobody expects the Spanish Inquisition. I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church. But an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on a path to Laurentius' farm. But, after that, may God watch over you. Okay. All seems calm for the moment. Come. Bubble, be sure to stay in the light. Sei lá, com o caminho a missão, Arthur. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites. During the night. Then, the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from. Oh, it was already too late. And where did it come from? We nearly there. Ah, eu vou nas sombras, foda-se. Tô de olho aqui na parada. Ah, não fala que é importante ficar na luz. Eu não sei disso. Deixa eu me fuder. O jogo não ensinou isso ainda. O jogo ensina essas coisas. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. É agora que o jogo vai ensinar isso, quer ver? Brother Morel. Fica vendo. Tenho certeza que vai ser agora. Opa! Pisou no escurinho, é vapo. Brother? O professor Xavier. O que é isso? O professor? Vamos! Ah! Hahahaha! Não! Rápido! Rápido! Eles querem brincar com você! Vai brincar com eles! Nossa! Que horror! Olha isso aqui, cara! Meu Deus! Estão em todo lugar! As luzes! Estão em todas as luzes! Está chovendo rato ali, olha lá! Está chovendo rato, mano! É um sonho! Temos que voltar para fora, Amistia! Eu sei! Continue movendo! É um monstro! O outro irmão! Eles vão ter que subir! Eu tenho que colocar a torta! Não! Por favor! Calma-se! Há uma torta! Ainda vai ter luz! Mas então não! Nós vamos encontrar algo! Eu não entendo por onde há tantos deles! Fio! Precisamos de fogo! Os ratos vão cair rapidamente! Temos que correr! Vá! 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 Calma-se, Jugo! A luz vai nos proteger, tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Então, essa é a sua pesquisa! Rato! Os preços falaram de um caminho para fora, através da cripto! Amicia! As três estatus! A cripto dos três santos! É o exército que o pai falou! Agora, nós temos que encontrar outro caminho! Hum... É mal fake news que eles derretem na luz, porque o cara lá, ele... Ele estava na luz e os cara nem estavam atacando ele ainda! Fake news isso aí! Sai fora! É... então... Talvez... atirando uma pedra no negócio? Não! Não tem graveta para pegar aqui? Aqui! Seja, seja, seja! Um paramedia! Eu deveria ser capaz de derrotá-la! Queima, caralho! Eu tenho comido no morro! Tente não olhar! Nós não podemos fazer nada para eles agora! É horrível! Eu sei! É horrível! Você vai rápido! Tudo bem! Ei Junior, boa noite! Morremos! Ai que susto! Ainda bem que os ratos não sabem subir escada, não é mesmo? Eu vou pular lá embaixo e ver o que acontece! Eu vou pular lá embaixo e ver o que acontece! Sim... Parece muito brilho! Muito brilho! Hugo, calma! Ha, isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. Sem ratos. Oh não! Não! Rato, acima da luz! Eu não vi nenhuma torta. Como podemos? O que vamos fazer? Isso parece que eles ocupam. Estou certeza? Outro arm, suficiente. Vamos! Onde, os três santos! O caminho mais perto. Tudo bem, vamos ter cuidado. Vamos lá! Mais ratinho! Ratinho! Espera aí, tem uma coisa ali, né? Eu não peguei. Abort! Esqueci o álcool. Agora está valendo, galera. Tem um item ali no chão, brilhando, velho. Como eu pegaria aquele item no chão, brilhando? Tem algum presunto aqui no outro ano? Porque assim, as pessoas pegam presuntos por algum motivo. Aqui ainda tem gente pra caralho. Tem algum presunto aqui? Não pegue. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Tenha minha mão forte. Falou, sombra. Boa noite. Será que se eu quebrar a janela, vem luz aqui? Pra pegar aquele item no chão ali? Se ele dá pra quebrar a janela? Parece que não. Pela vez esse presunto é infinito ali a parada, né? Deixa eu chutar esse negócio aqui. Dá pra chutar esse negócio? É, faria sentido abrir a janela ficar assim pra mim, mas não faz nenhum problema não, velho. Tem negócio aqui também embaixo. Tem algum jeito de iluminar essa sala aqui? Tem pra caralho pra pegar aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Hummm... No teto? No teto só tinha um presunto que eu derrubei. Talvez aqui? Não, aqui tem que irada. Essa vela aqui não dá pra acender. Isso daqui eu não vou der. Vou descer aqui, eu acho. Eu vou descer aqui, ó. Se eu pegar essa tocha eu consigo... Sim. Vai, moleque, caralho! É sério! Hugo, corre-se! Vamos lá! Não! Você está bem? Sim, permaneça onde você está, a terra está rota. Lucia, como... Como eu vou voltar? Nós vamos encontrar um jeito, não se preocupe. As longas que você tenha a torta, você estará seguro. Mas, o que é você? Nós vamos... Ah, eu me movo juntos. Assim, a luz que vem através da grata também vai me proteger também. Pronto? Pronto. Então, vamos lá, lentamente. Aí, vocês mandaram a play, hein? Aí, vocês mandaram a play, velho. Muito bem. Não! Ô! Olha! Tem uma caixa! Você quer a torta? Sim, há muito ratos ao meu lado. Eu sei que você falou daí, amigo. Você que se foda aí, amigo. É a única maneira que eu posso ver. Veja lá e eu te encontrei no outro lado. Você é certeza? Só para parar se você ver ratos. Eu vou estar com você muito rápido. Tudo bem. Mas, por favor, acima. Caralho! Os bichos deixaram de desistir, olha lá! Os bichos deixaram de desistir, velho, com a luz. Os bichos deixaram de desistir. Se aglomera ainda essa porra! Esse nem precisa matar, velho. Eu vou matar aqueles ali, olha. E aí, vai para onde? Pau no cu! Vai pra lá Vai Vai pra lá Safe Mó paz agora É pra colocar a tocha pra passar ali Vamos fazer isso agora Tava só pegando o item que tava ali atrás Foda-se 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 Hugo! O que está acontecendo? Hugo! Fala-se Foda-se Vem, vem Vem O que que eu faço, cara, calma aí Não consigo pegar esse negócio aqui Opa! Gravedo Valeu! Falou, valeu, falou Tenha das licença calной Calma aí, moleque Eles vão roberto! Eu tirouando o chão O que? Eles te voaram? Não, eu encontrei um ladrão. Mas há um ladrão lá. Eu vou abrir um caminho para você. Nós vamos te levar de lá. Calma-se, Luísia. Ele está bem. Você está bem. Fique cuidado. Ele é rápido e se derrubar muito rápido. Eu não vou poder mantê-los de volta o suficiente. Eu tenho algo para você. O negócio vai e cai... O negócio vai e cai... O negócio vai e cai... Ih, caralho. Precisa pegar gravetos ali. O negócio cai virado. Fodeu. Acabou. Deixei muito em... Desculpa aí. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Eu vou ou não vou? Eu vou. Eu vou. Eu fui. Os bichos estão na luz, mano. Que ódio, mano. Eu preciso pegar graveto. Deu quase, deu quase. Cadê o item? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Deixar os bichos. Eu vou. Deixar os bichos. Deixar os bichos. Eu vou. Deixar os bichos. Deixar os bichos. Ele está faltando. Ah, cala a boca aí, Hachi. Não, não é? Não é? Você pode chegar agora. Sim. 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 Botei o negócio ali. Opa, tem graveto aqui. Nice. Obrigado, jogo. Muito legal. Corrala aí o lixo. Ai, não morreu. Fudeu, 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 fudeu. Ah! Vou pegar o Wave, calma. Calma, calma. Por que eu mandei o moleque descer se eu ia subir? Logics Eu sei o destruir. Um Tabardo de Cruzada. Tabardo de Cruzada. Já faz um século desde a Última Cruzada. A Igreja está enfrentando novos inimigos. Doença, fome, guerra. As calamidades jogam a humanidade nos braços da fé. Essa necessidade espiritual, combinada com a bondança de mortes, força o clero a treinar com urgência novos padres. Mas, independente disso, alguns sempre buscarão respostas no paganismo, nas superstições ou em ordens de dissidentes. Ok. É pra passar aqui? Hummm... Então, não deixa eu passar aqui, não dá pra escalar aqui. Temos um problema. Descer, então? Follow me. Alright. Acho que isso que vai ser essa janela aqui, hein? Outro caminho, onde? Pô, vocês estão me irritando. Eu vou matar vocês, né? Sai daqui, seu demônio, morre! Vai pro cantinho, vai pro cantinho. Agora, ok. Aqui está o safe, é pra lá agora. Só pegar outro graveiro aqui né, se não, já viu. Olha, não sei quem tá de fone vendo a live, mas meu amigo, o barulho certo do fone dá A Cripto? Oh, obrigado. Nós podemos sair daqui agora. Sim, mas daqui. Bem, isso parece um pouco melhor. Vamos, clima. Oh, o que é isso na terra? Deve ir em qualquer lugar? Sim, nós conseguimos chegar tão longe. Vamos ficar bem, só ficar perto. Eles fizeram isso. Você, você acha assim? Sim, nós estamos na terra. Então, eles vão ficar ainda mais frio? Acendeu, YOLO? Vai, vai, vai. Deixa você já correr, velho. Que nervoso! Olha, o barulho tá pingando aí, nossa. Fica nojeira, velho. Fica nojeira, velho. Opa, a saída tá ali. Não tem nenhum item aqui pelo visto. Então, adeus. Opa, lá. Lá. Onde está? Onde está? Onde está, Hugo? Corra, Hugo, volta! Puta que pariu! Não! Nós fizemos. Nós fizemos. Nós fizemos. Nós fizemos. Nós... A veces, eu quero ver a mamãe. Eu não quero ela ser a Wideta. Você vai. Eu quero que você volta. O que é isso? Vamos começar o meu treinamento de Ladino, velho. Arco 4, Casa de Ferro do... de Braavos. Eu vou aprender a virar um homem sem rosto lá, velho. A man has no name. Ah, aquela floresta estava escura, velho. Tanto que eu falei, nossa, do nada o jogo ficou extremamente dark. Up there, a windmill. Is that Laurentius is warm? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Amicia, look. It's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. Top. How do they do that? They're only fucking animals. Do I look like a rat? How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens. Huh? You didn't hear anything? Huh? I put it wrong. I put it wrong. Excuse me, sir. I put it wrong. I did... I did hear something over there. Then, go there and see what it is. Hey, you there! I'm gonna beat some manners into you. Don't move. It'll be over soon. You had enough? Come on, show yourselves! Calm. Let me forget. No video game, they forget. Relax. Relax. There's no one. There's no one. There's no imagination, man. It's just my imagination. Fala, Arthur. Good night. Area is clear. This is useless. Something going on again. Let's go have a look. Thank you. Very cool. There's a bridge that leads to the farm. What a waste of time. I don't understand. The Grandin Quizzister should just tell us what he really wants from us. Minha filha respira mais devagar, senão você vai chamar a atenção de todo mundo. Como é que eu vou chamar a atenção dele aqui, velho? I don't have a choice. Hmm... Eu tenho um vaso ainda, né? What's all that noise? I don't know. I don't know. I don't know. That should do it. With that and the second barricade, no one will ever get through. I'm going to the bridge. I don't know. What was that? Nothing! What was that? pwqotm Você não viu nada, você não viu nada. Você não viu nada. O que? Ah! Você não está ficando com isso! Search everywhere! Search everywhere, isso. Search everywhere. Search, search everywhere. Por favor. Search everywhere. Onde será que a gente poderia estar? Eu não consigo imaginar um lugar possível onde a gente poderia estar. Onde? Jamais! Ainda mais um cabelo ruivo no meio de umas flores brancas! Nunca que eu encontro aqui, velho. Nunca! Espero que eu continue! Nós não vamos encontrar aqui! O maior misturado do cenário que é isso é impossível, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. O importante é que eu vou pegar os itens. Eu acho que daqui eu já peguei tudo. o baú. Aqui não dá pra vir, então... Então... Se liga aí, moleque. Você vai correr ali, hein? Vamos! Vamos! Eu vou! Vai, 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 vai! P*** que pariu, Hugo! P*** que pariu, Hugo! Intruder! Hugo, você cagou tudo! Entra aí, Hugo. Entra aí, ninguém vai te ver! Entra aí, Hugo. Entra aí! Ninguém vai te ver! Search thoroughly! Every nook and granny! Sim! Agora é minha turnê! Ahhhh... Nem f*** que esses caras não viam o maluco ali, velho! Caralho! É uma criança! Alguém pega ela! Ahhhh... Eu quebrei o game, Hugo! E acabou... Ah, não! Acabou não! Nem f*** que vocês não viram ela mesmo! Stop everything! Evolgar! Oh! Vai pra lá! Tô jogando pedra pra vocês verem! Pimba! Eu vou ter uma olhada! Checkar as escondas como nós fizemos em treinamento! Eu não comi que ele foi! Não tem nada no controle! Não tem nada para reportar! Tudo bem! Volta para sua postura! Meu Deus! O cara não vai sair daqui! Tem que esperar que ele vá voltar, senão ele não vai vir para cima do negócio. Aí a gente joga agora, bimba! Caralho, o que que é isso? Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Deu! Bem feito! Amicia, vamos ter que sair daqui. Ainda não tem nada. É, eu preciso daquele negócio ali, né? Então, pega o lovazito, jogue o lovazito aqui, bimba! Você não viu nada, você não viu nada, você não viu nada, você não viu nada. Segue o jogo, segue a gameplay. Ninguém viu nada. É um bom, velho. E o que estamos procurando exatamente? Um 5 anos de idade. Você tem a roupa, com a pele e blusa. Você está falando sobre mim? Por mim? Sssh! Não, não. A capitão do guarda do guarda, quer eles viver? Muito importante, eu disse. O senhor Nicolás tem suas ordens direitos do próprio Inquisitor. Então, mantenha os olhos secos. Vamos manter os olhos atentos, hein? Gente, mantenha os olhos atentos, hein? Os três olhando na mesma direção. Olhos atentos, hein? Vocês estão numa ponte, com os três olhando para a mesma direção. Olhos atentos, por favor. 열ando a cara aqui dentro. Vermelho... ...mercado aqui dentro! Quer dizer likewise... Maldito de resistência Сп sudah! Perfeito, por favor... ...maldito de resistência! Onde? Sim Pelo momento que ele estiver subindo a escada E aí eu vou para a esquerda ali ó E aí tem outro guarda na esquerda Então aqui realmente pela direita Pra pegar aquele que está ali É isso gente Quando eu subir a escada de novo A gente vai por baixo da parada ali ó Relaxa Relaxa Olhos atentos hein Olhos atentos Oh todo mundo Olhos atentos Lá vai ele Virou A gente acompanha ele Acompanha ele Acompanha ele acompanha ele, acompanha ele, acompanha o movimento dele, tranquilo, tranquilo, passou, fatiou, passou, boa, 0,6, é isso aí, aí ele virou, a luzinha dele, daqui será que ele tem visão? Acho que não, é muito alto ali, então a gente passa aqui agora, como é que a gente faz com você agora? Eu tenho mais vasos, opa, resolvido, eu tenho vasos, cara, esse aqui vai ser bom, porque esse vai ser bom, se liga, ó, o cara tá literalmente, vendo um projétil, vindo de trás dele, Ah, eu adoro esse jogo, eu adorei esse jogo, eu adorei esse jogo, não tem como não, mano, muito bom, vai tomar no cu, cara nada, 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 nada Faltou um álcool e um couro, fazer mais uma melhoria, F, devo ter deixado passar alguma coisa, embora eu acho que eu peguei tudo, velho, mas enfim... Amicia? O que? O que eu fiz? Por que eles estão procurando por mim? Isso é chato pra caralho, é... Eles são os que fizeram algo Se eles nos encontrarão, eles nos perderão? Eles não vão nos encontrar, ok? Ok Ainda mais que o pai aqui é mestre da ladinagem, velho, relaxe Ninguém nunca antes foi pego aqui Enfim... Pronto, morreu, moleque Morreu Hugo! Onde você está? Morreu, moleque, gente Ah, Hugo, não é engraçado Deve ter alguém escondido aqui entre essas árvores Hugo! Se você não vem aqui nesse instante, eu vou deixar você por trás Aqui eu estou Eu só queria jogar um jogo Isso não é um tempo para jogos Não mais jogar, ok? Eu estou desculpa Eles estão aqui Só entre você e eu Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi? Onde você vai nos salvar? 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 Ele vai nos salvar? Mas ele precisa do Senhor Nicholas, e nós também Nós todos precisamos de marcar E é por isso que nós acordamos Certo Não tem dúvida, irmão Não tem dúvida Tem dúvida, irmão Eu dou só o álcool para você fazer uma coisa Galinha vai silencio, galinha Oh! Estão em todo lugar! Vamos ver, velho? Oh! Não, ele vai ver assim que eu entrei no mato. Vou ter que gastar um vaso aqui mesmo, vai. Oh, meu Deus! Um vaso! Oh, meu Deus! Um vaso! Ele passa por trás ou pelo meio? Pelo meio. Senão você tá vendo o cabelo ruivo aqui no meio do mato, tá? É um túnel daqueles ratos aqui, velho. Nossa, vai ficar de noite no meio dessa missão, fica vendo, velho. No meio dessa missão vai ficar de noite e vai sair merda pro ventilador, velho. Puta, o cara tá guardando... Nossa, o cara tá guardando um baú ali de item, velho. Quero pegar, foda-se. Como é que eu pego? Ah, tem outra panela ali, tá, 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 tá. Essa aqui aí, calma. Espera de passar. A gente vai pra aquele mato ali, sem o outro ver, claramente. Ele não está vendo aqui, não. Visão periférica inexistente, videogames. Rápido, rápido. A gente tá vendo. Não sei, vai lá ver. Olha, tá abrindo o baú aqui do seu lado, tá? Relaxa, cara, não. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. A salita tá cheia. Calma. Será que ele vai virar? O cara não viu, gente. O baú abrindo do lado dele ali, tá? Normal, relaxa. Ele não viu. Vamos lá. . 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 Vamos mandar Plim Plom, mano Eu acho que vamos deixar ele onde ele está Plim Plom O que foi aquele suor? Aquele suor? Intruder! Ei, pare! Você está indo para onde? Beleza! Eles podem estar em qualquer lugar Eles podem estar em qualquer lugar Muito bom, eu adoro esse jogo Em qualquer lugar, a qualquer momento Eles podem estar em qualquer lugar Dá para sair correndo e entregar um arbusto É isso Você nem precisa ficar em stealth Sai correndo e entregar um arbusto Foda-se, mano Vamos fazer o teste? Não estou com saco de voltar tudo não Ali não parece que tem ele na esquerda Vamos perguntar se o cara vai pegar um negócio ali A gente vem para cá agora Acho que estão tapando os buracos Potinha Chiblimbas Acho que nem precisa gastar um ponte aqui Mas vamos embora Aonde será que eu estou, hein? Aonde será que eu estou? Aonde será que eu estou? Vocês nunca irão me encontrar, amigos Nunca Vocês nunca vão me encontrar, cara Já era Cansou Eu nunca vi alguém desistir tão rápido de uma perseguição, né? Já era Cansou Eu nunca vi alguém desistir tão rápido de uma perseguição, né? Cansou Cansou Tá ficando de noite, vai dar merda pra caralho É a coruja aqui, olha Deve ser um pompa, não é a coruja Então eles não podem nos ver mais? Não, eles não podem Eles já não viam a gente antes, imagina agora Vem aí, eu vou te ajudar Ok Tudo bem Ele caiu, o que está acontecendo? Tudo bem Yugo Não podemos parar, não aqui Eu me sinto engraçado Vem aí, você será capaz de desistir quando chegamos ao Laurentiis deste lugar Minha cabeça Não Eu não sei o que fazer, Hugo O que a mamãe faria? Dê-me medicina Eu posso te levar? Eu posso te levar? É o melhor que eu posso fazer Vem aí Climba A mamãe diz que eu não deveria deixar a casa, sabe? Eu sei Isso deve ser por isso que eu me sinto engraçado Você está cansada Você está cansada Eu me esqueço Ela Pelo menos você está permitindo ver ela Hum? Eu espero que o caminho seja longo Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar Um dia Hum Esses animais mortos? O que aconteceu aqui? Nós precisamos de ser cuidadosos agora Você melhor chegar lá, Hugo Isso aqui no chão Eu chuto que... Não É lá, mano É uma noxa Pisa aí, Hugo Ah... Está chegando nos meus chãos Não, não no meu, otário Puta, que pariu Não, não, não 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 Tocha pra tocha, hein Vai, filhão Puta, que pariu, gente Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ai, nice Ali não dá pra chegar Ali não dá pra chegar Aqui também nem fudendo Só sai correndo aqui, ali, uma volta ali e chega um fogo Não dá nem fudendo Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não vai dar Era meio que esses ratos aqui da esquerda desistiram da vida já, velho Vem Eu vou te pegar Um... Ok? É a primeira aí, você é o que eu fiz Ah, isso estava perto Um monte de vez mais Nós nunca saaremos A pena Nossa, vai cair carneça Pa Caralho O Senhor! Eles estão realmente... todos mortos? Eles foram mortos... pela Inquisição, provavelmente. Eu vou estar mortos! Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir primeiro. Opa, tem que ir aqui. Calma. Importante, importante. Essa ali eu estou cheia. Ahn... Pra cá não é. Pra cá não tem como andar. Posso subir aqui então? É peste negra, velho. Vamos! Sim! Nossa, eu não vou chegar nunca desse jeito, gente. Não tem toque suficiente pra esse não, velho. Aonde eu preciso chegar não vai dar, não. Não vai dar, não. Que não vai dar, velho! Não vai dar essa porra! Ele fez em lugar errado. Estamos mortos, Hugo! Estamos mortos! Eu falei que a gente estava morto, velho. Eu acho que tem que acender no negócio mais perto ali. Acho que tem que acender no negócio mais perto ali, ao invés de acender o fogueiro. Acendo a gente de novo. Acendo a gente de novo. Boa, Senhor! Eles realmente... todos mortos? Eles foram mortos... pela Inquisição, provavelmente. Eu não vou ficar morto. Eu acho que vai ser muito pior ainda, velho. Relaxa, Hugo. Vai ser muito pior ainda, velho. Tá já sendo esse aqui, ó. Aí dá bom. Vamos! Sim! Vamos! Vamos! Aqui vamos de novo! Aqui vamos de novo! Aqui vamos de novo! Com um baú, calma! Esse baú, eu já peguei aquele baú lá atrás. Tem que pegar de novo? Não, eu já peguei. Mas eu peguei, às vezes eu morrer, claro... Calma aí, calma aí. Se o baú estiver aberto, hein... Vamos largar o negócio deles apagar não Não sei, vamos descobrir agora Ah, tá fechado, boa Só o salito que não dá pra pegar porque já estou cheio Vou fechar uma mesa pra gastar Esperar acabar a tocha é um saco É só você jogar fora, não precisa queimar a mão Larga, 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 eu quero pegar o item ali Eu quero pegar o item ali É cura ainda Ah, tu quer matar ai Ai, consegui soltar Vamos lá, me ajuda Claro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Apertei o direito e ela soldou Caralho, duas crianças empurrando um carrinho desse tamanho Uma subida, maluco Por que eles mataram? Vai A criança vai chegar com um no final do jogo, só os homens do Pilar Foi isso que ela disse, não fala e empurra, mas é errado que ela é uma criança Ela não disse nada, gente Ela não disse nada Ela não disse nada, gente Nós fizemos Nós fizemos Olá, Laurentius Sshhhh, você vai Mas... O que se não é Laurentius? Hum? Você pensou disso? Desculpa Desculpa O que tem que ficar atrás dela? É lindo É realmente escuro. Talvez tenha um monstro nisso. Cara, tem que ter um monstro gigante, porque não é os ratos que puxaram o cachorro lá. Nem foda-se. Os ratos é comendo os bichos e foda-se. Alguma coisa que puxou o cachorro. Os ratos tem que puxar ele. Sei lá. Cláudio. Você tem que entrar em alguma forma. Esses bolsas parecem pesadas. Puxa. Você ainda está vivo. Deve ser para alimentar o cachorro. Faz o carinho do porco, vai. Carinho do cavalo, né velho? A regra é clara. A regra é clara. Se tem bichinho para fazer carinho, tem que fazer carinho. Se você não fazer carinho no bicho no videogame, você claramente é um monstro. É porco. É sinistro de grande mesmo, velho. Olha a outra flor aí. Você vai. Isso não é realmente a hora que você conhece. Por favor. Tudo bem, vá em frente. Cláudio, a grana é bonita. Ela está comendo a minha cabeça porque ela está triste. Talvez ela estaria mais solucionada conosco. Sim, não é bom estar solucionada. Tudo bem, vamos lá. Ah, ia ser mó legal se no final do jogo ele tem tipo uma coroa de flores, velho. Ia ser mó legal. Aquilegia, do latim Aquila águia, devido ao formato da garra de suas pétalas. Calma que eu estou vendo as pétalas, realmente. Ela é um símbolo de tristeza e de almas perturbadas. Para alguns até de loucura. Apesar de sua flor ser doce e comestível, o caule e as raízes são altamente tóxicos. Caraca, que bizarro. A flor é comestível e o caule é tóxico. Ao serem ingeridos, eles podem causar inflamação generalizada no sistema digestivo e até palpitações cardíacas perigosas. Tá porra, velho. Caralho. Qual momento que eu perdi minha outra flor que eu nem sei. Ai é foda, tudo trancado nessa porra. Será que ele está aqui na casa do porco? Não. Eu achei que era para fechar o portão. Ok, parkour aleatório, foda-se. Eu vim dali, né? Eu não olhei aqui. Boa tarde. Boa tarde. O cavalo. Os ratos devem estar aqui. Boa coisa. Vamos lá. Vem lá. Aham. É o final verdadeiro aqui e a gente não faz isso. com preguiça, na moral. Mas eu estou tentando olhar tudo que é possível do mapa, cara. Na medida possível aqui. Não garanto que a gente vai pegar tudo, mas eu estou tentando. Pula aí mesmo. Você mandou um moleque pular um negócio de dois metros para você subir depois? Qual o problema de descer isso aqui? Vamos lá ver a janela. Eu vou primeiro. Claro. Claro. Caralho, o moleque virou um 360, é muito sinistro. Tem um baú aqui, ó. É, esse aqui só ia ver na volta mesmo. O jogo não parece que me dá essa alíter aqui, velho. O jogo não parece que me dá essa alíter aqui, velho. O jogo não parece que me dá essa alíter aqui, velho. Janela. Janela. Lá no fundo, né? A dica é o pano branco na janela, velho. A dica é o pano branco na janela, velho. O pano branco e a dica é que o cara pode passar ali, velho. Hugo. Você vai lá e abre a porta para mim rapidamente. E fique muito cuidado, certo? Sim. Boa, moleque, Lu. Ah, o cheiro é engraçado. É alcoóol. Desde os estilos. O que está acontecendo? 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 A missi é melhor empurrador da tiradeira, tornando seu uso mais rápido e eficiente. Acho que vou pegar esse aqui, pelo menos barulho, velho. Ah, não é ruim. Não é ruim mesmo. Tem um monte de presunto pendurado aqui, hein? Esse aqui vai ser hoje depois, com certeza. É um fantasma, né? Eu ouvi a tosse do cara e ele não está aqui? Ah, está lá em cima. Deixa eu ver se eu não esqueci de pegar uma coisa aqui embaixo, senhor. Acho que não. Quem é você? Márcio Laurentiis! Ele está lá, ele é contagiário. Hugo, aqui... A Inquisição veio. Nós perdemos tudo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu... Claro, eles vieram para ele. Um... 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 Um antigo... Rorou através das vinhas da sua família... No seu sangue. A sua mãe e eu... Atentamos a destruir o progresso. Mas, desde a grande descanso... O processo se esforçou. Você deve proteger ele, Amicia. Continua a sua mãe. Eu? Mas como? Minha bora tentou e agora estão mortos. Deixem-me alone! Eles estão aqui. As raízes são perigosos, mas desorganizados. A Inquisição, mas... Eles procuram o garoto desesperadamente. Temos que desaparecer. Vamos para o Chateau d'Ambrage. Ok, vá para a barra. Você vai terminar o Yennefer. O Yennefer? Eu vou falar. Eu vou provar a minha própria. Eu me desculpe sobre os seus pais. Mas você não está mais solucionada. Nós temos que ir mais rápido. Você pode me ajudar a fazer o Yennefer. Isso nos protegerá de raros. Vem Hugo, eu não quero que você esteja aqui. O que está na barra. Vem. Oh, não. Eles estão conseguindo entrar. Eu vou fazer isso. Oh, o stelltão. O bom ideia. Ah, mas eles amad여vam os pôs. O lantern. É tudo bem. Deixem-me. Onde está. Me desculpa. Onde está. Não se preocupe. É tudo. Hugo, me desculpe. Me dê a mão! Não! Muito bem, mas... Estou perto de mim. Vocês estão tudo bem? Foi... um longo prazo. Oh, não. Eles voltaram. Eles estão em todo lugar! Nós temos que chegar ao fundo do barn. Nós não podemos ir sem o Ignifer. Como vamos fazer isso? Bondada... Essa bolha na cara dele... Que bolha! Tudo velho? Se você pular aqui é morte, calma. Que isso, gente? Calma, estou na luz! Eu estou sem pedra também. O que está fazendo luz aqui? Que isso... Temos que comer. O pai está vivo. Puta, não me faz dizer o porco, mano. Nós podemos usar isso? Eu vejo. Deixe-me te ajudar. Nós vamos lhe cuidar? Não... Você poderia dizer isso? Mano... Essa criança nunca vai ser... Nossa... Sim! Hora da janta. Vamos lá da janta. Nossa... O sacrifício precisa ser feito... Para alimentar a entidade maligna... Que está dentro de Hugo. Vamos embora. É isso. Deixe-me cuidar. Deixe-me cuidar. Ou você vai cuidar. Deixe-me cuidar. Temos que cuidar de que ele fique. Eu vou abrir a porta. Tem uma corda por cima. Vamos lá. Vamos lá. Hugo? Hugo? Hugo... Escute. Você pode descer se quiser, mas... Estou perto. Hugo, primeiro. Ah... A luz. Sim. Hugo... Ah... Olhe por favor. Por que? Não! Amicia! O que você está fazendo? Tadinho do porco. Não! Tadinho do porco! Nono! Você está vivendo! Nós não temos escolhas, Hugo! Temos que tirar os rãs! Está terrível. Nós somos apenas como todos os outros. Hugo? Não havia nenhum outro caminho. Vamos lá. Aqui. Tinha luz aqui, pra que a gente precisa fazer isso? Pera aí amigo, eu tô lembrando aqui O cara vai ser a gente fazer uma bomba ácida Lucas, por que eu não estou mal como Lorentius? Deve ser o que eles chamam de athenol Você não quer E ele vai morrer? Eu vou fazer tudo para garantir que isso não aconteceu Parece que eles passaram muito tempo aqui O cara pegou rato para estudar Como é que ele pegou? Você tem 5 mil quando eles estão juntos Mas ok né Aqui você vai Lucas Agora você tem que misturar eles Faça lentamente, não é perigoso Tudo bem Ele vai ser a gente fazer um Molotov E o Ignifer Então, isso é tudo Oh não, não, estamos ficando Não ainda, o Ignifer está aqui É hora Ape para as embers no centro da sala Tudo bem Espera Eu tenho que ver Ah Está misturando o fogo Oh Eu... eu fiz isso? Eu realmente fiz alquímica? Sim, sua mistura é perfeita Como mãe, como criança Você sabe o que? Eu acho que você tem que criar outros projectiles Isso vai ser muito útil Eu gostaria de Obrigada Eu terminou minhas misturas Nós temos que voltar para Laurentius Amicia Sim, você deve ir em frente Você sabe que ele vai estar morto quando a gente chegar lá Eu aposto tudo que o cara vai estar morto quando a gente chegar Eu aposto tudo que o cara vai estar morto quando a gente chegar Eu vou fazer mais um desse aqui para garantir Vai estar cheio de rata aqui, não tem mais porco Bratz, volta! Obrigada! Sim, senhor Deixe-a nas embers Por favor, não se esclare no meu rosto Vá, acima No próximo episódio Lucas morre Ah não, está bem Yantia morre Há muitos deles Renteus Eu vou sair de fora Eu tenho que cuidar de vocês Eu tenho que cuidar de vocês Come on This way Sim, claro Come on Leave me alone Hugo, listen About earlier I... I just wanted to tell you that I'm... No! Amicia! I'm going to die No! 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 Lucas, ei! Lucas, ele está caindo! Lule-se! Cuidado! Nós temos que ir embora Agora Lule-se Ok, não, vamos! Estou? Nós nos temos vocês Lu... Lu... Inferno É hora de ir. Hugo, Lucas! Run! Nós precisamos de uma caixa! Eles estão em todo lugar! Lucas! Estou aqui! Onde está esta carreira? Lucas! Onde está isso nos levando? Para o rio! Onde está? Que caminho? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está agora? Entendi! Vamos lá! Para a balsa Frodo! Para a balsa Frodo! Botei rato que nada velho, isso ai não pede nem ninguém não Tem uns ratos sinistros de água Os ratos de lama Spoiler dos corvos Acho que vou deixar para fazer isso aqui amanhã Só esperar entregar um negócio para salvar Vou a mimir cedo que amanhã tem que sair Vai espondear até o barco então Falta um screen para coordenar isso Só isso que faltou Tchau 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 Pegu Tchau 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 Se seguindo o Aquidacta, devemos chegar no chateau d'Ambrage antes da noite. O que é isso? Nada. É só um fogo que você vai. Ele parece bem. Vamos manter os nossos dedos. Jornal das Car autocad nous emplacva. Ficou para trás.